Temos aqui, ó. Olha, só falta você. Todo brasileiro, João, é muito curioso. É mesmo, é mesmo. E com certeza muita gente vai olhar aqui. Vai sim. Agora, o que vai acontecer... Curioso, 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 curioso. A mulher vai olhar? A mulher vai olhar? Curioso, curioso. Primeiro curioso, primeiro curioso. Que sacanagem, meu filho. Primeiro Curioso Segundo Curioso Ai que sacanagem Terceiro Curioso Sétimo Curioso Ficando curioso 8º Curioso 14º Curioso 15º Curioso 25º Curioso 20º Curioso 21º Curioso 41º Curioso 21º Curioso Que sacanagem Mais um, mais um Vai mais um 21º Curioso Ai, 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 sacanagem Vai lá, vai lá, vai lá Ela não resiste, o cara quer olhar Ai, 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 ai Sacanagem Ai, 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 ai Casalzinho, vai lá, casalzinho, vai lá, companheiro, olha lá Ok, olha aí, curioso Toma, curioso